Quem ama não confia Apenas admite Pra não perder a calma Por medo de abandono Às vezes nossa alma Perdoa, mas os olhos Não podem confiar É esse o nosso caso Eu perdoei aquele momento De fraqueza Porém você gostava De ver-me na incerteza Fugia do assunto Pra me silenciar Louca Ninguém aguenta Tamanha apunhalada Sem os detalhes Da causa da pancada Nem mesmo tive a chance De me recuperar Louca Por quanto tempo ainda Pretende ficar fora Mostrando o rosto novo Vazio que não chora E na beleza do amor Que tenho a dar É esse o nosso caso Eu perdoei aquele momento Eu perdoei aquele momento De fraqueza Porém você gostava De ver-me na incerteza Fugia do assunto Pra me silenciar Louca Louca Ninguém aguenta Tamanha apunhalada Sem os detalhes Da causa da pancada Nem mesmo tive a chance De me recuperar Louca Louca Por quanto tempo ainda Pretende ficar fora Mostrando o rosto novo Vazio que não chora E na beleza do amor Que tenho a dar Não achara Eu perdoei Ou ma broadly O翔 E na beleza Eu perdoei Você está Appena O caro 청